O Anderson foi até a delegacia, fez uma denúncia do ex-sogro por pedofilia. Aí o Anderson foi pra casa e o ex-sogro, quando ficou sabendo, foi atrás dele pra tirar satisfação. Anderson então começou a gravar pra ter uma confissão do sogro. Olha só o que aconteceu na gravação. Separado, tá separado? Pode colocar, por favor. Você acabou de falar que vai morrer, do mesmo jeito. Meu Deus do céu! Não, não, não! A vítima gravou os tiros disparados contra ele. Dias antes de ser morto, filho de três anos de Anderson, teria relatado um abuso sofrido pelo próprio avô. Abuso que ele acabou levando até as autoridades. O homem acusado se revoltou e cometeu o crime. Ele é padrasto da mãe da criança. Veja. O jovem Anderson Oliveira tinha 26 anos e uma vida toda pela frente. Ele gravou o próprio assassinato. Você acabou de falar que vai morrer, você vai do mesmo jeito. Para! Para! Meu Deus do céu! Me enxerou! Não, me enxerou! O crime foi na frente do filho do Anderson. Ele foi socorrido pelos vizinhos, levado até a UPA aqui da cidade, mas infelizmente chegou lá sem vida. Segura as informações, quando foi baleado, o Anderson foi até a casa da ex-sogra cobrar que o marido dela estava molestando o filho, o pequeno de apenas três anos, o filho do Anderson. Ele, inclusive, procurou o conselho tutelar aqui da cidade, registrou uma queixa e o ex-sogro, ele estava sendo investigado pela polícia. E por conta dessa denúncia, a confusão começou. O P.A. falou que ele pegou nas partes dele. Daí o Anderson foi lá, fez o P.O., o boletim de ocorrência. Daí o Anderson estava levando em frente essa ocorrência, né? Ele morreu por lutar pelo filho, porque o filho dele foi molestado por esse rapaz, foi molestado por ele, porque senão meu irmão não ia fazer uma denúncia dessa, e o cara foi lá e matou ele por causa disso. Daniela, esposa de Anderson, testemunha do crime, na hora do assassinato, fica desesperada. Ela deu detalhes aos vizinhos, o porquê o ex-marido foi morto. E a gente ia retirar esse negócio amanhã. Eu conversei com o meu ex, ele ia retirar. E o meu padrasto veio ali em casa armada. E deu um pedido nas costas do meu ex. Ele ainda me disse, eu estava no meu pé. A polícia registrou o caso e agora deve representar pela prisão do suspeito. Você acabou de falar que vai morrendo, do mesmo jeito. Para! Meu Deus do céu! Me enxerou! Não, me enxerou!